Convido o general Sérgio Scoutinho para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Gostaria de manifestar o grande prazer de participar desse painel e cumprimentar os professores e luzes que o constituíram. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco provocativa. Nós entendemos que o populismo, esquematicamente, ele se organiza com um líder carismático, um movimento popular, uma ideologia de oportunidade, seja de esquerda ou de direita, um justicialismo ou um bolivarianismo, e buscando, evidentemente, a formação de um Estado autocrata, e de domínio, evidentemente, de uma minoria que ocupa esse Estado. No Brasil, no atual momento, esse esquema, a gente mais ou menos identifica os elementos dele. mas constata que, além do movimento popular, existe um partido, e um partido de certa solidez doutrinária. E a minha pergunta seria a seguinte. Nós estamos diante, no caso brasileiro, de um populismo acadêmico, bem montado, ou será, se nós estamos diante de um processo revolucionário? Realmente, a pergunta é muito provocativa. Eu, pessoalmente, não acho que o Brasil esteja em um momento revolucionário, até pelo que a gente falou várias vezes ao longo do coloque. Eu acho que este populismo é um populismo muito institucionalizado, muito amparado nas instituições do Estado. O próprio estilo do PT, é como se o PT encarnasse dentro da sua ideologia com o PMDB, ou seja, que é um partido profundamente, essa mesa de negócios que a gente já falou. Então, eu acho que a revolução seria a pior coisa que poderia acontecer a todas essas elites populistas ou sectores populistas. De fato, de todos os elementos que o senhor caracterizou, o movimento populista, o movimento é o mais importante para apontar a uma revolução. Porque a liderança carismática é importante, mas eu tendo a pensar, esta é uma coisa que a gente não foi falado, mas os dois componentes são fundamentais, as massas e a liderança carismática. Mas o elemento principal do populismo não é a liderança carismática, em termos de dano que ele pode produzir, são as massas. Ou seja, se a gente tem massas em condições de segui-lo ou não. E no Brasil, eu tenho sérias dúvidas de que essas massas, mesmo vajuladas e incentivadas possam ir em alguma direção, que eu acho que esse lado sadio do Brasil, possa ir em alguma direção aventureira, alguma aventura. Não é por acaso que o Brasil teve tudo que a América Latina teve, só que em doses menores. se o Brasil tivesse tido nos anos 70 o componente revolucionário equivalente à Argentina, nós estaríamos falando aqui de 100 mil mortos, ou seja, 100 mil desaparecidos ou mais, e não de algumas centenas. Então, eu acho que eu não me preocuparia tanto com esta questão, mas eu gostaria de escutar também os outros.